E aí, pessoal? A grana tá apertada? Você tá louco pra comprar perfumes, ter cheiros maravilhosos, consagrados da perfumaria, mas o bolso e o momento não estão ajudando? E hoje eu vou trazer pra vocês três perfumes inspirados em grandes fragrâncias históricas, bestsellers da perfumaria mundial. Fica ligado que você vai gastar menos de R$110, tem cupom de desconto e ainda vai cheirar a perfume designer e até perfume de nicho. Fica aqui comigo que essa dica tá de ouro. Não perca! Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina. E hoje trago pra vocês três alternativas baratas pra três grandes perfumes premiados e consagrados da perfumaria designer e da alta perfumaria mundial. Só fragrância top, gente. E eu falo aqui da Lab 8. Se você gosta de perfumes, a grana tá curta, quer investir numa marca que entrega ótima qualidade e um preço lá embaixo, eu te indico a Lab 8, gente. Eu tive aqui agora, recebi uma segunda remessa de perfumes da Lab 8. Gostei muito das primeiras e trouxe aqui, de tudo que eu recebi da nova remessa da Lab 8, trouxe essas três que eu achei que estão com uma qualidade muito boa. Gente, eu não trago tudo da marca. Eu faço uma seleção do que eu gosto mais da marca e trago pra vocês, tá? E dou minhas percepções. O que não vier pra cá é porque, de repente, eu achei que não tá tão legal. Mas se você quiser saber a minha opinião, pergunta pra mim no comentário ou no Instagram também, que eu falo bastante, que eu comento lá. Mas eu quero trazer o melhor, o que das marcas eu acho melhor pra vocês, tá bom? Mas antes da gente começar, só peço que você se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho pra receber todas as notificações. Me segue também nas redes sociais que estão passando aqui e tem o Kawai também, que eu tô colocando conteúdo lá. Então se você é familiarizado com essa rede social, eu também tô colocando lá no Kawai. Já já eu vou colocar aqui junto pra vocês saberem aqui. E tem meu clube de membros também, onde a gente troca ideias, eu boto novidades. Tudo lá eu mostro primeiro pra galera. Desapegos, lançamentos, tudo. E a gente ainda tem um grupo fechado que a gente troca muitas ideias, tá bom? E aqui, ó, tá passando aqui o meu cupom de desconto, que é o LEAL12, tá? Se eu não me engano, vai passar aqui pra vocês. Se não for o 12, vai tá aqui escritinho. Mas eu acho que é LEAL12, que além de você pagar o perfume tradicional, custa uns 107 reais normalmente, mas tem promoções, alterações, você ainda usa o cupom, ainda cai mais esse valor. O primeiro que eu trouxe pra vocês é um perfume que eu tive muita dificuldade pra apreciar esse perfume, mas respeito a história dele, né? Que é o Polo Green, né? Aqui o nome dele é o Wood Green da Lab 8, né? Eu não vou falar mais de apresentação da Lab 8, né? Muitas vezes eu já mostrei pra vocês, mas ele tem esse frasco bem diferentão, assim, dos outros inspirados. Eu gosto, tá? Tem gente que não gosta. Eu gosto bastante, né? Entrega aqui. Todos os perfumes são na concentração parfum. Ele entrega aqui, ó, 26% de concentração de óleo essencial. Por isso é um parfum, tá? E eles têm mais de... Lá, os criadores da marca têm mais de 10 anos de experiência com perfumaria. Então trazem, conseguem trazer algo de ótima qualidade com preço baixo, né? Então fica ali um custo-benefício muito interessante. Vou pegar aqui umas fitinhas da Lab 8, que eles mandam até fitinha, gente. Olha que legal. Tem até fitinha própria aqui, ó. Então vamos borrifar essa fragrância, que a gente vai falar aqui bem rapidinho delas hoje, tá? Só pra traçar algumas diferenças interessantes, tá? O Polo Green, todo mundo sabe, né? É uma fragrância clássica, verde. Mais um verde bem clássico. Dizem que quem usa Polo Green, cara, não consegue trocar. Na minha época de vendedor de loja, o cara às vezes vinha trazendo o Polo Green, eu queria mostrar alguma outra coisa pra ele, mas era difícil. Era difícil. Porque quem ama, ama. Os jovens têm dificuldade, né? Mas é uma fragrância aqui que se destaca muito aqui, pela nota de Zimbro, Manjericão, Artemisia, Alcarávia, Coentro, Musgo de Carvalho, Couro. E a principal nota, é a que causa muita dificuldade nos jovenzinhos a gostarem dessa fragrância, que é a nota de Pinheiro. O Pinheiro aqui, ele é um verde bem cortante e amargo, tá? Então, ele traz um pouco de dificuldade. Então, se você gosta do perfume, né, que tem essa vibe anos 80, verde, tem Alcarávia, tem algumas notas aqui que quase não são utilizadas mais na perfumaria tradicional. São marcas registradas desses perfumes passados. E aqui você tem isso muito bem. E vou te falar uma coisa, o Pinheiro dessa nota aqui, dessa fragrância, não é tão cortante. A Lab 8 teve a percepção de trabalhar um pouco mais de sutileza esse Pinheiro. Pra você que, de repente, tem vontade de experimentar os clássicos da perfumaria, mas não tá com grana, não quer investir num polo green pra, de repente, não gostar, aqui é uma ótima oportunidade pra você entender o que você acha desse tipo de fragrância. E aqui, claro, um pouco mais amenizado essa nota de Pinheiro, né? Traz também rosa, jasmin, tabaco, cedro, vetiver também. Mas eu te digo aqui que são essas notas verdes que elas se destacam mais na fragrância. É uma fragrância marcante, né? Duração de mais de 10 horas na pele. É um parfum. E com certeza você vai gostar dessa fragrância aqui se você for de mente aberta pra entender que esse é um perfume dos anos 80. E, claro, levemente suavizado nesse amargor verde pra também pegar uma geração mais nova. Mas gostei bastante. pra mim a construção ficou muito bem feita e dessa remessa nova é um dos melhores da casa. Partindo agora pra um dos perfumes mais queridos da perfumaria mundial, né? O perfume com cara de verão. Um perfume versátil. Essa versão é a versão feminina que pra mim é a melhor versão e pra mim é extremamente compartilhável, tá? Entre o masculino e o feminino eu prefiro mil vezes o feminino, né? Aqui eu trago o Dolce Blue que faz menção, claro, ao Dolce Gabbana Light Blue versão feminina. Porém, como eu disse, extremamente compartilhável. Gente, esse perfume aqui tem um destaque muito grande pra nota de de jasmin, de bambu, limão siciliano, maçã verde, cedro e rosas, tá? É um perfume que transmite uma floralidade muito sutil, tá? Eu até jurava que ele tinha Neroli flor de laranjeira. Ah, gente, é um frescor é um floral aqui cítrico, né? Essa combinação do limão siciliano com essa maçã nota de bambu que traz um ar verde. Então, olha como é que ele fica versátil. Ele tem rosa e jasmin que aparecem bastante. Porém, essa nota de bambu, essas notas cítricas também muito evidentes deixam ele muito versátil. Do meio pra frente ele vai ganhar mais, a floralidade vai aparecer mais. Porém, ele fica pra mim um perfume de extremo verão. Viagens, finais de semana, praia, parque, passeio, tem um almíscar no final. Perfume delicioso, gente. é consagradíssimo e vou te falar, a Lab 8 fez um belíssimo trabalho. Eu cheguei a questionar a primeira vez que eu senti, parecia que ele não tinha todo aquele brilho cítrico, mas tem. Tem sim. Claro que, o que acontece? Como ele é um parfum, ele acaba saindo, trazendo mais as notas de meio de fundo na explosão inicial. Então, ele sai menos airado do que sai o perfume tradicional. Mas é isso, gente. É o preço da performance. Não adianta. Mas, cara, continua aqui trazendo esse frescor, esse floral. Aqui parece muito, pra mim, pelo menos na fita, aparece muito essa nota de maçã verde com as flores. E, cara, parece muito o Neroli. Engraçado, né? A combinação me trouxe essa sensação. Muito bom. Dessa remessa nova que eu recebi deles, foi o melhor pra mim. Foi o melhor. Um perfume pra você utilizar, assim, em abundância, nesse calorão que tá fazendo. Entendeu? Porque ele vai trazer essa limpeza. A palavra perfeita desse perfume é elegância com limpeza pra extremo calor, tá? Dottie Gabbana Light Blue aqui, na versão do Dottie Blue da Lab 8. Vou ter que ranquear, fazer uma nova lista de favoritos da casa porque chegaram novidades aqui muito competentes. E pra fechar a nossa lista, um dos perfumes mais hypados de todos os tempos, né? É um perfume que é um dos mais copiados. Todo mundo copia, mas ninguém faz igual. Claro, é um perfume de 3 mil reais que é o Creed Aventus. É muito difícil alguém fazer igual. Mas você tem que pensar o quê? Um perfume que custa 107 reais vai ter fora os descontos que eu dou pra você com o meu cupom. É o que dá pra ser feito com um custo desse, tá? E aqui no Ventus, no Deep Ventus da Lab 8, ele trouxe essa ideia do Creed Aventus com algumas peculiaridades. Ninguém, ninguém, nem o Rassivar consegue entregar o brilho que o Aventus entrega naquele momento inicial. Não tem como. Eles conseguem lá do jeito deles. Aqui na fita, por exemplo, ele entrega essa bergamota aparecendo bastante e o abacaxi leva um tempo maior. Na minha pele, o abacaxi já vem aqui defumado e fechado. Ele remete mais, na verdade, ele remete mais ao Rassivar do que o Creed Aventus. Porque como ele é um parfum alta concentração, as notas de musgo de carvalho, de madeiras levemente defumadas e esse abacaxi, eles vêm com muito mais punch na saída. Então ele fica até um pouquinho mais doce e marcante, tá? No primeiro momento parece que ele fica um pouco velado, né? O perfume ele não expande tanto, porque eu imagino que essas notas iniciais de base já bloqueiam muito a saída do perfume, tá? Então ele não sai com aquele brilho tão efusivo. Mas depois de uns 5, 10 minutos ele começa a abrir. Aí você começa a sentir o Creed Aventus de verdade. Então assim, cara, pela dificuldade de criar, de copiar um perfume que custa 3 mil reais e tem matérias-primas de altíssimo nível, posso dizer que dos três esse é o que menos se assemelha, né? E eu diria até que ele poderia se chamar, ele poderia, a inspiração ficou mais próxima do Racivar do que do Aventus, tá? Por essa questão de ser um perfume mais fechado, mais velado. Mas pra mim também ficou uma ótima fragrância com essa característica mais fechada, tá bom? Então é isso, gente. Três perfumes da Lab 8, três chegadas pra mim recentes. Tem um vídeo da Lab 8 que eu falo dos melhores da Lab 8, eu fiz os oito melhores, mas eu não tinha recebido essa remessa nova. Então em breve eu vou fazer um top 10 das melhores fragrâncias ranqueadas da Lab 8. Comenta aqui se você quer essa lista porque se tiver muito comentário eu passo na frente de outras prioridades que eu tenho e já monto essa lista agora completa, tá bom? Dá uma olhada na lista anterior que eu vou deixar no fim do vídeo. Mas ótimas pedidas, gente. Se você quer conhecer o Polo Green, mas está com medo de investir caro na fragrância original, uma ótima pedida com um pinheiro mais sutil, porém é um parfum, alta concentração. Dolce & Gabbana Light Blue muito bom também, ficou aqui uma das melhores, com certeza vai entrar no top 3 de fragrâncias mais parecidas com as suas inspirações. E em terceiro lugar ficou aqui o Deep Ventus, porque pra mim ele ficou mais parecido com o Hacivá do que com o Aventus. Mas também tem uma ótima qualidade pro preço que cobra, tá bom? Link na descrição, primeiro link direto pro site da Lab8, usa o meu cupom, aproveita se tiver em promoção lá e paga baratinho. A partir de duas fragrâncias compradas, o frete sai grátis, tá bom? Comenta aqui o que você conhece, o que você gosta da marca. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.